Não existe mais separação da pessoa física e da separação jurídica. Quando a internet, gente, ela começou a se popularizar, quando o acesso ao celular, ao WhatsApp ficou mais fácil, a gente começou a levar o trabalho para casa, né? A gente é acionado pelo trabalho 24 horas por dia. Eu que trabalho como empreendedora. Se eu estou online ou se eu não estou, o cliente está mandando mensagem o tempo todo. Vocês que estão no emprego CLT, de repente, vocês sabem disso. Se você tem um celular em um grupo do WhatsApp, vai ter mensagem, não importa a hora do dia. E as empresas, elas vão invadindo a nossa esfera pessoal também, aos pouquinhos. Lembram quando os processos seletivos começaram a avaliar as redes sociais dos candidatos? Queriam ver o tipo de foto que você postava? Que você postava os conteúdos que você fazia? Talvez você deva ter assinado um contrato quando foi contratado, que você não poderia se posicionar politicamente, nem religiosamente nas suas redes sociais, porque você representava uma empresa. Se você não observou essa cláusula, dê uma olhada no contrato que você assinou, porque muitas empresas já fazem isso. Porque elas entendem o seguinte, ser humano, pessoa física e pessoa jurídica não se separam mais. Hoje, inclusive, teve um caso que reverberou muito no Brasil do jogador de vôlei, que fez uma publicação homofóbica, em que a pressão social foi tão grande, de patrocinador, que houve um desligamento. Não tinha como separar, não teve. Não era uma questão técnica do jogador. Era uma questão de posicionamento, de pessoa. Então, isso não se separa. Isso vem muito por conta da internet também. E daí, a gente percebe que, se não se separa mais, se isso já foi uma esfera que foi rompida, para o bem ou para o mal, que eu aproveite isso, então, da melhor maneira, mostrando aquilo que eu quero mostrar, com intencionalidade, sabendo que já não tem mais como eu me esconder. Acho que esse é o ponto. A gente, às vezes, fica muito resistente de mexer com rede social, pensando em mundo do trabalho, porque a gente pensa assim, ah, eu, pessoa, eu sou uma coisa, eu não quero que as esferas se confundam, eu não quero que as pessoas invadam a minha privacidade. Eu vou tentar explicar isso um pouquinho para o final. Mas, assim, não querendo dizer nada, mas se você está numa rede social, eu tenho muitas dúvidas se você está seguro. Não sei se você está, porque qualquer coisa a gente printa, a gente grava, a gente tira foto. Eu vou mostrar alguns casos onde a repercussão da pessoa física, inclusive, se deu não no campo da internet, mas no campo físico. Então, eu vejo que não tem muito como fugir disso. O que a gente pode é começar a entender esse movimento e aproveitar isso para mostrar aquilo que faz sentido para nós e para a nossa carreira. Eu trouxe um exemplo disso no viés positivo, que é o Caíto Maia. O Caíto Maia é dono da Chili Beans e escutando um podcast dele essa semana, que eu também vou indicar para vocês no slide seguinte, ele falou o seguinte, né? Que estar no Shark Tank, que participar de um programa de televisão e começar a se expor nas redes sociais, ele que é empreendedor há muitos anos, e que no começo não tinha esse hábito. E se vocês pararem para pensar, nos últimos 10 anos, muitos donos de empresa, que até então se escondiam, começaram a dar cara para as próprias empresas, começaram a dar voz para as próprias empresas, se tornaram web celebs, porque eles começaram a ver esse valor da marca pessoal impactando o negócio. Mas ele fala exatamente isso, estar no Shark Tank e com as redes abertas, as redes pessoais dele abertas, fez a Chili Beans crescer mais de 30% nos últimos anos. E ele fala que ele escutou, leu de muitos seguidores o seguinte, ver que você era um cara legal, me fez querer comprar na sua empresa. Quando eu conheci você pessoa, me fez ter interesse pelos seus negócios. Isso acontece o tempo todo. Isso foi um caso positivo. Mas teve casos negativos também, né? Não tem como passar esse ano de 2021 sem falar da Karol Conká e dos impactos que teve na profissão dela, a personalidade pessoal dela, a pessoa que ela era. Não tem como não falar de um caso que é relativamente antigo, mas muito interessante. Eu não sei se vocês lembram, teve a Copa da Rússia e um vídeo viralizou de alguns rapazes fazendo uma russa falar palavras de baixo calão, fazendo uma brincadeirinha com uma moça russa. Um desses rapazes, gente, ele era funcionário da Latam. E a Latam demitiu esse rapaz que estava no período de férias em outro país e que foi filmado, compartilhado em outra rede fazendo essa brincadeira, com a justificativa de, olha, você não representa os valores da Latam. Mas eu acho que essa pessoa em si, esse caso específico, não é que ele não representa os valores da Latam, ele não representa os valores desse mundo, do mundo atual. Então é importante também a gente estar muito antenado ao que o mundo pede de nós em termos de comportamento, em termos de valores, coisas que antes a gente achava ok e que hoje já não é mais. E lembrar sempre disso, pessoa física e jurídica andam juntas. Eu tenho, vez ou outra, lembranças de coisas que a gente via na TV, que a gente achava graça no passado e fico assim, meu Deus, né? Como é que pode? Vocês lembram? Quem lembra? Coloca no chat. Eu não estou vendo, mas vocês vão se ver. Quem lembra de um produto chamado Coscark? Vocês lembram desse produto? Quem não lembra, a Coscark foi um produto que fez muito sucesso nos anos 90, que era um produto que prometia emagrecimento. E o Coscark, gente, tinha uma propaganda que, olha, o Conar com certeza ia penalizar nos dias de hoje, que era o Ivan Taborda, vestido... Ele, acho que era um personagem gaúcho, porque ele tinha umas bombachas, umas coisas assim. E ele ia lá de binótulo na praia e ficava analisando o corpo das mulheres. Então, as mulheres vinham de biquíni, as mulheres magrinhas, ele falava assim, essa toma Coscark. E aí o foco da câmera bem no bumbum da moça. E aí vinha a moça mais gordinha, ele falava assim, essa não toma Coscark. E a propaganda girava em torno disso. Ele avaliando corpos, com zoom nas partes das mulheres, dizendo, essa toma, essa não toma. E essa propaganda foi muito famosa nos anos 90, gente. Então, você veja, isso dá pra fazer hoje em dia? Será que faz sentido ter uma propaganda dessa hoje em dia? Será que se eu faço uma piada gordofóbica, como o Pablo Vittar fez há cinco anos atrás, ou agora recente, eu vi uma repercussão dessas semanas. Ele fazendo uma piada, eu acho que era antiga, e repercutiu agora num tweet. uma piada gordofóbica. Será que aquilo que fazia sentido mais ou menos, né? Ou melhor, que era aceitável há anos atrás, hoje, dá pra se fazer? E falando de internet, de mundo digital e tudo mais, uma recomendação que eu dou pra vocês, sabendo disso tudo, é limpem os históricos de vocês. Revisitem tudo o que vocês produziram. O teu Facebook deve ter mais de 10 anos, mais de 15 anos. Tem coisas que você postou que não representam mais você. Tem coisas que você acreditava que você não acredita mais. A gente muda de opinião, graças a Deus, a gente evolui. Então, dê uma olhada se não tem coisas que você postou que hoje você se envergonharia, que hoje não representa mais você. E se você puder, arquive, limpe esses históricos, faça gestão da tua rede social, porque quem perdoa é Deus, gente. As pessoas, elas vasculham o nosso histórico até o último post quando desconfiam da nossa índole. Então, prestem bastante atenção nesses históricos digitais, que é algo que a gente fala muito pouco, mas que todo mundo, se for olhar bem a fundo, vai ver alguma publicação que fez, um comentário que soltou num Twitter há mil anos atrás, que hoje já não postaria, que hoje já teria vergonha de ter feito. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto